O que vai ser? 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 Mas o que vai ser? Ó vale a pena comprar poção de mana ou Zemerson? Não tem poção de mana mais não Comprei o Doran, comprei duas poções de vida e... Isso ó Porra parou de gravar caralho essa merda parou de gravar Eu tenho que estacar com o que né? eu tenho que dar o last hit porque tá beleza o que é esse clã aí catw que tá no meu nick aí que eu nunca sei que pode rezar não nego é um clube clube aí ó cê pode segurar o que e acertar neles agora rato vai toma aí tu aperteu porta segura até o máximo isso aí aí mira direitinho isso tá certo foi muito ruim nego não cê mirou certo o cara que tá com o script ai tomei agora tá isso aí então calma aí cê tá com quanto de ouro aí embaixo vem aí pra mim 1.800 pronto fizemos 1.300 e a gente volta ai pegou na armadilha e pegou na armadilha corre 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 aaaah eu tava aparecendo até o cavaleiro do sagitário agora manda até colocar a musa ai ó boa pegou pegou eu tô te falando porra outra coisa também rato o teu é agora tá vendo ele joga uma chuva de flash no pessoal e da lentidão ai ó boa menino ai jeremias porra 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 mas o que que foi isso aí foi um gank que a gente tomou eu vou na base hein ó vai lá vai lá toma essa ai na cabeça otária cê tá maluco cutizão uuuh trouxa vem pra cima vem pra cima então já que você é machaça 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 aaaah 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 eu emocionei eu emocionei desculpa pessoal não deu não deu rato agora conhece a prima do goku rato boa nego é isso mesmo que isso puta que pariu fica da puta bater como é que o nome colhedor na real tem um martelo ai um martelinho martelo de guerra ma martelo de guerra pode cobrar isso pode comprar ah mas eu uso flecha porra oh alguém me ajuda aqui na moral véi o w é um skill passiva fudeu mano vai me comer de novo aqui eu emocionei eu emocionei oh rato o cara ta vindo aqui vem aqui comigo rato pra gente pegar ele de surpresa ele ta no meio ai calma calma deixa ele vim deixa ele vim que ele acha que a gente não sabe o que ele ta vendo aqui oh rato deixa eu ver aqui o patife oh ruff o ruff to fidando ai rato você é doido tu é o sniper é o legolas do brasil rapaz caralho vocês dois juntos ai o microfone não aguenta velho caralho to levando a patife to levando o jantar ai pra você mano vem vem calma calma não tu vai ter que vir o dono vai macaco vai macaco com ele não to macaco não não vai mata Olha esse gordo filho de uma prostituta analguta! Vamo não, vamo não. Vai por cima, vai você por cima. Ele tá vindo ai. X-Wing me ajuda aqui pessoal! Beleza, matou. Para logo, Gegene! Filha da puta! PORRA TÃO, PORRA TÃO! Ih carai, tomou. Nossa, eu fui destravado em 3 pedacinhos ali nego. É eu morto ali? É, ali mesmo. Carai, mas o cara me deu um tiro. Você até levou um tiro de 762 nego. Pô, morri demais ai. Passei mais tempo aqui com a tela cinza do que jogando. E esses coração no meio do mapa? Pintozouro. O problema de hoje é porque o ADC, ele é um dos, né? Que tão mais focado assim. Tipo, tá um meta muito ruim pra você jogar de ADC. Porque a galera vai muito em cima e você não tem muita proteção. Quem eu roubar? Tá sabendo de ADC ainda. É, é você. Vai por cima, vai por cima dando um beijo. Tem 3, tem 3. Tem 3, João. M2. Linda, linda. 3, não. Fazer o push aqui. Nossa senhora. Vai, 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 vai! Отc. Puta, me levou ainda! Não é possível! Pô, eu só morro, velho, eu só vi o jogo de cinza, mano, o jogo não tem cor pra mim, não. Vai, Ratão! Vai, Ratão! Ai, vai! Ai, vai! Mano, que porra é essa, velho? Dezico, quero que eu... Cê também é uma porra do dele! Pô, mano, podiam colocar um pouco de cor nesse jogo, né, velho? É muito cinza, mano. Diminui o contraste pra cê ver. Vambora, Midi! Vambora, Midi! Vambora, Midi! Vambora, Midi! Ó, o Ratão deu uma cal boa agora, hein? Vambora, vambora. Eita, ó agora, só agora, hein, Ratão. Não, você tem que ver a noção de visão dele agora. Ó, ó o bobo vindo, ó o bobo vindo. Ó o bobo vindo. Eita, porra! Puta, que pariu! Mandando bem! Só acompanha! Vai, vai, bate, bate nele! Boa, 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 boa! Aqui, aqui, bate, aqui, aqui, aqui! Aqui, bate, mata, mata! Eita, que rapada cuzão! Ai, vai nele, vai nele! Ah, deu ruim! Eu tava esperando aquele cara ali não, nele! Ó, pega essa mina aqui, ela tá morrendo! Essa mina tá morrendo! Puta vida, véi! Ah, corre o macaco! Corre o macaco! Calma, calma que a torre vai cair! Torre vai cair! Boa, macaco! Boa, macaco! Tem um cara dando mole aqui, Ratão! Vamo top, vamo top lá, ajudar o macaco! Vamo, vamo, vamo! Vem! Calma! Travei o bobão! Travei o bobão! Tem um cara aqui, Ratão! Errei! Eu errei meu tiro! Calma, calma! Pode ir! Ó, tem mais! Tem mais! Come ele, come ele! Ah, filha da mãe! Vem! Morreu, morreu, morreu! Vai, vai, vai! Ah! Mata aqui, Ratão! Mata aqui, Ratão! Mata aqui, Ratão! Aí, ó! Dá sim, dá sim! Carrega o quê aí? Carrega! Carrega a skill! Travei, travei a mina! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Os caras aqui! Os caras aqui negados! Os caras aqui negados! Os caras aqui negados! Cê vai procurar aí lembranços do Lorde Dominique! Só coloca a lembrança aí que aparece! Corre, corre, corre! Macaco, corre, macaco! Corre, macaco! Vai! Nossa, Zemerson! Corre, Zemerson! Vem, Zemerson! Vem, Zemerson! Não, Zemerson, não para, filho! Ah, não tinha como eu parar, não! Ela tem... Aí, mata! Ela tá sem nada! Não dá, não dá! É muito forte! Dá muito forte! Fudeu, mano! Como é que a gente vai segurar essa mina? Zemerson! Ô, ô, ô! Estéreo aqui, estéreo! Estéreo aqui, estéreo! Gente! Gente! Esse cara não para de bater! Meu Deus! É, ele tá muito cidado! Ih, fudeu! Aqui, ô! E, ó! Eu acho que deu ruim, hein, pessoal! Eu acho que deu ruim! A torre, macaco! A torre, macaco! Defende! Eu confio na torre! Boa, boa! Vai, vai, vai pra base! Vai pra base! Enche o vidro na base! Vai na base! Segura! Não! Vacilou, nego! Deu molinha aí tu! Tá muito cidado, velho! Não, tá pra ganhar ainda! Não, tá pra ganhar ainda! Não, tá pra ganhar ainda! Tá pegando essa porra! Tá pegando essa porra! Tá arrumado, caralho! Falou que tá vindo, eu não choquei! O cara chegou ali! Bom, eu só queria falar com o pessoal do meu vídeo se você gostou e se você quer mais vídeo lá, eu taca o dedo nesse like aí! Não muda nada no canal! Você que não quer vídeo lá, vai ver que você jogue o Rainbow Six! Mudou nada, nego! Espero que você tenha gostado! Um beijinho e até a próxima! Valeu!